Reforço, enfim, é anunciado e Botafogo toma decisão. Últimas notícias do clube mais tradicional do futebol brasileiro. Fala, galera, eu sou Alan Santos, estou na noite dessa segunda-feira trazendo as últimas informações. Então, antes da gente já partir para o vídeo, humildemente, peço a você, deixa o like, galera. A meta de likes aqui para esse vídeo é de mil likes. E comente também bastante de onde você está nos assistindo. Seu feedback é muito importante aqui também para o nosso trabalho. Ontem, ultrapassamos a barreira marca dos 240 mil inscritos. E ainda nesse mês de setembro, queremos chegar à marca dos 250 mil inscritos. Uma marca histórica aqui para o BTB Esportes que está sempre coladinho ali na informação do clube mais tradicional do futebol brasileiro. Claro que eu estou falando do Botafogo. Então, ajude a gente aqui a chegar a essa marca, tá bom? Falando ainda sobre esse Botafogo, o Botafogo venceu o Corinthians no último final de semana, no último sábado. A gente esteve lá presente. Agradecer também o carinho da galera que colou lá na nossa transmissão, colou na live, acompanhou o pós-jogo, zona mista. Vocês sempre... A torcida do Botafogo é sensacional. O Botafogo venceu com certa, na minha visão, facilidade o Corinthians. Um Corinthians muito frágil. É claro que é um Botafogo que está se preparando para o confronto já dessa semana, já da quarta-feira, de um jogo muito importante contra o São Paulo pela Libertadores da América. Mas olhando para esse jogo contra o Corinthians, dá para enxergar peças também dentro desse elenco, até mesmo de reposição. Adrielson não estreou, mas o Botafogo teve estreias importantes, como do Vitinho, que só fez cinco treinos com o técnico Arthur Jorge, que nem à beira do campo estava nesse último final de semana, por conta até mesmo de uma suspensão. Ele tomou o terceiro cartão amarelo e acabou cumprindo nesse jogo contra o Corinthians. Mas o que mais chamou a atenção foi o Thiago Almada. De fato, ele estreou. E ele foi importante com gol e também ali dando uma assistência. O jogador que chegou no Botafogo com status de maior contratação da história do futebol brasileiro, aumentou o número de gols em participação de 20%. Então, o Thiago Almada tem totais características e possibilidades também de entregar muito mais do que já vinha entregando. E a gente espera que depois desse jogo, depois dessa estreia, o jogador também venha desencantar e conseguir fazer uma sequência também de campeonato brasileiro e também de Comebol Libertadores da América muito melhor. Assim como foi com o Luiz Henrique. A gente sabe que o Luiz Henrique também precisou passar por uma adaptação, uma readaptação ao futebol brasileiro. Conseguiu. Chegou hoje à seleção brasileira e é importante também nos jogos do Botafogo no dia a dia. E isso tem agradado tanto a comissão técnica do técnico Arthur Jorge e também John Textor, que desembolsou, colocou grana nesses projetos. Então, fica aqui nosso alerta também à comissão técnica de colocar, de ter mais variações também à beira do campo e também taticamente. É o que a gente fala. O Botafogo muda-se as peças, mas os jogadores sempre ali vai mudando, mas o Botafogo sempre jogando da mesma forma. Trazer uma informação na segunda-feira, nesse dia 16 de setembro. Enfim, o Penharol, depois de uma novela de até mesmo indiretas de lá, indiretas de cá, forçação de barra até mesmo do Damien Soares para sair do Glorioso, enfim, foi anunciado como o mais novo reforço do Penharol. Ele que firmou o contrato até o final de 2025, não poderá atuar na Libertadores, onde a equipe enfrentará o Flamengo nas quartas de finais, devido ao fato de que ele permaneceu inscrito na lista do Botafogo até a fase de mata-mata. Então, talvez ele só vai poder atuar pelo Penharol na Libertadores se passar pelo Flamengo. Damien Soares, que todos os sabem, um dia antes ali, poucas horas, na verdade, antes do confronto contra o Bahia, ele pediu dispensa já na pré-eleção para o Arthur Jorge no espaço Lonier. Pediu para ficar de fora da partida e alegou questões pessoais. E depois, até mesmo o JP Fragoso, do Globo, ele apurou e descobriu que o jogador estava forçando a barra para sair porque tinha recebido um contato do Penharol. Damien Soares, que chegou no início da temporada ao Botafogo depois que o scout até mesmo descobriu ele no Getafe, né? Ele estava de saída do Getafe depois de nove temporadas na La Liga, jogador de 35 anos, chegou ao Botafogo, se adaptou muito bem, era um problema crônico na lateral direita, o Botafogo só estava contando ali muitas vezes com o Matheus Ponte, Matheus Ponte que é um jogador jovem, chegou também no Uruguai no ano passado, não estava conseguindo se firmar. E aí também teve o problema do Rafael. Daqui a pouco vou até trazer atualizações da situação do Rafael no Botafogo. Então o Botafogo só tinha duas opções naquele momento, Rafael e Matheus Ponte. Matheus Ponte estava sendo titular mas não estava conseguindo dar conta do recado. E aí o Damião Soares chegou no início da temporada sendo muito importante, muito por conta da pré-libertadores. O Botafogo não tinha certeza se iria jogar a fase de grupos. E aí com o trato Damião Soares, ele de pronto já chega e já vai para o jogo importante, primeiro contra o Aurora lá na Bolívia e depois contra o Bragantino. Inclusive contra o Bragantino lá no Abia Bichadinha ele acaba sendo expulso e mesmo assim o Botafogo conseguiu a classificação. De lá para cá com a chegada do Arthur Jorge ganhou a confiança do técnico mas agora recentemente antes do jogo importante contra o Bahia pela Copa do Brasil pediu ali dispensa. A gente já sabe da história dessa novela. O Arthur Jorge ficou extremamente chateado com o jogador, não gostou da postura do jogador, não se agradou da decisão dele. Ele poderia sair sim mas acabou saindo pelos fundos. Passou a treinar até mesmo de forma separada no espaço Lounier porque o técnico o AJ não contava mais com o atleta. E o Botafogo queria até mesmo que o Penharol desembolsasse ali uma grana porque a multa recisória do Damien Soares corria ali por volta de 130 milhões. Claro, nenhum clube pagaria esse valor até mesmo por um atleta de 35 anos. E aí o Botafogo achou melhor encerrar o vínculo com o jogador de forma amigável tendo prioridade em algumas joias aí do Penharol. Então o jogador foi anunciado mas não vai poder jogar a Libertadores da América pelo clube Uruguai. Então encerrou de fato a passagem do lateral direito de 35 anos pelo Glorioso. Falando nessa lateral direita o Botafogo foi até o mercado e contratou o Vitinho uma das maiores contratações da posição do futebol brasileiro cerca de 70 milhões de reais o Botafogo teve que desembolsar para a chegada do jogador chegou e já foi titular depois de 5 treinos só muito rápido essa adaptação falou na zona mista que precisa de mais minutagens precisa de mais o dia a dia do Botafogo para se soltar pode entregar muito mais na sua reserva ficou Matheus Ponte que entrou foi importante contra o Corinthians deu mais velocidade deu mais um gás a mais jogador que já está que já entende o futebol brasileiro já está extremamente adaptado ao nosso futebol é jovem vai ser com certeza um ativo no futuro do Botafogo e na terceira opção o Botafogo tem ali o Tietcher que joga improvisado e lá na quarta opção Rafael Rafael que nesse momento está lesionado está em fase de transição jogador ficou oito meses fora de campo desde aquela partida lá no ano passado pelo primeiro turno do ano passado quando o Botafogo vence o Vasco por 2x0 ele acaba tendo ali um problema muito grave naquela situação de LCA ruptura ficou de fora oito meses voltou em abril e depois teve até mesmo um problema de fratura na patela no mesmo joelho que ele teve o problema no ano passado e o jogador segue em tratamento segue se recuperando na DM segue se recuperando também no espaço o Lonier e todo mundo já sabe que o seu contrato se encerra ao fim dessa temporada o jogador já se declarou muitas vezes torcedor do Botafogo várias vezes ele se manifesta em redes sociais quando o Botafogo é roubado quando tem algum problema de arbitragem comemorando assistindo sempre os jogos do Botafogo e ele visa essa recuperação até mesmo participar dessa transição ficar à disposição do técnico Arthur Jorge para fazer pelo menos um jogo e esse jogo será ainda nessa temporada para também se despedir pertinho ali do torcedor e também se sagrar quem sabe campeão brasileiro campeão da Libertadores ele que também está inscrito então é isso galera vai chegando aqui ao fim nosso boletim nessa segunda-feira se você chegou até aqui nesse vídeo peço a você deixa o like comente bastante e se você não é inscrito se inscreva ajuda demais o trabalho do BTB Esportes eu sou Alan Santos vamos despedindo de vocês até mais fui um abraço e aí tchau 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 tchau